Momento Brega Eu viro a mesa e a conta eu vou pagar É a cachaça e cerveja Hoje aqui eu vou beber Vou matar a tristeza Vou beber até cair Não me pergunte por que estou bebendo A minha vida foi sempre assim Me apaixonei por uma mulher da vida Eu gosto dela, ela não gosta de mim Faço de tudo enfrentando o perigo Se for castigo, meu Deus, sei que peguei Faço de tudo enfrentando o perigo Se for castigo, meu Deus, sei que peguei Essa mulher da minha Pode falar quem quiser Eu vivia em Mordomia Dessa minha companhia Eu gostia do cabaré Essa mulher da minha Pode falar quem quiser O hielo vive no abandon Se a mulher já teve um dom Mas eu amo essa mulher Momento Brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Gasão, tô bebendo no seu bar Não se preocupe, tenho dinheiro pra gastar Se eu acabar, dinheiro que eu tenho Eu viro a mesa e a conta eu vou pagar Se eu acabar, os donos que eu tenho Eu viro a mesa e a conta eu vou pagar É cachaça e cerveja Hoje aqui eu vou beber Vou matar a tristeza Vou beber até cair Não me pergunte por que é que estou bebendo A minha vida foi sempre assim Me apaixonei por uma mulher da vida Eu gosto dela, ela não gosta de mim Faço de tudo enfrentando o perigo Se for castigo, meu Deus, eu te peguei Essa mulher da minha Pode falar quem quiser Eu vivia em Mordomia Lerta é minha companhia Eu gostia do cabaré Essa mulher da minha Pode falar quem quiser Hoje ela vive no abandono Essa mulher já teve um dono Mas eu amo essa mulher Hoje ela vive no abandono Essa mulher já teve um dono Mas eu gosto dessa mulher Hoje ela vive no abandono Essa mulher já teve um dono Mas eu amo essa mulher Momento Brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Hoje vou sair desta casa Eu não consigo mais ficar Mas um dia eu retornarei Menina, eu vou te amar Muitos anos se passaram E muitas noites também Quando estou distante dela A saudade não morreu Quando estou distante dela Aumenta minha saudade Amigo, liga o seu radinho E escute este brega rasgado Amigo, liga o seu Facebook E escute este brega rasgado Hoje eu vou beber Bebo, eu gosto de beber Mulher é a minha paixão E de Deus eu não posso esquecer Mulher é a minha paixão E de Deus eu não posso esquecer Momento Brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Hoje vou sair desta casa Eu não consigo mais ficar Mas um dia eu retornarei Menina, eu vou te amar Muitos anos se passaram E muitas noites também Quando estou distante dela A saudade não morreu Quando estou distante dela Aumenta minha saudade Amigo, liga o seu radinho E escute este brega rasgado Amigo, liga o seu Facebook E escute este brega rasgado Hoje eu vou beber Bebo, eu gosto de beber Mulher é a minha paixão E de Deus eu não posso esquecer Mulher é a minha paixão E de Deus eu não posso esquecer Mulher é a minha paixão E de Deus eu não posso esquecer Momento Brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Lembrança do triste momento Do que aconteceu Um dos maiores cantores De parte morreu E ele trazia sua sorte Pra ninguém não sabia Foi dar um show na cidade Com a realidade Adelino morreu Chorava toda a família Suas filhas também Chorava sua mãezinha Quase a vida inteira Na lembrança de sua morte Na igreja católica Na igreja católica Os pais se rezou Vem Vem lembrança de um grande cantor Pra onde foi então Que ele se mudou Até ali não se foi Deixando saudade Nos tempos que cantou Até ali não se foi Deixando lembrança Das música que deixou Você se foi Não vai voltar Lembrança de um hino Não vai se acabar Adelina Cimento Foi um grande cantor Adelina Cimento Foi um compositor Momento prega Com ele Batista de Moraes A voz prega do rádio Lembrança do triste momento Do que aconteceu Onde os maiores cantores De parte morreu Ele trazia sua sorte Mas ninguém não sabia Foi dar um show na cidade Com a realidade Adelino morreu Chorava toda a família Suas filhas também Chorava sua mãezinha Quase a vida inteira Na lembrança de sua morte Na igreja católica Pois faz e rezou Vem lembrança De um grande cantor Pra onde foi então Que ele se mudou Adelino se foi Deixando saudade Nos tempos que cantou Adelino se foi Deixando lembrança Das música que deixou Você se foi E não vai voltar Lembrança de um ídolo Não vai se acabar Adelino se meto Foi um grande cantor Foi um grande cantor Adelino se meto Foi compositor Adelino se meto Foi um grande cantor Adelino se meto Foi compositor O abraço de Mito Braga O apaixonado do Brega Momento Brega Com ele, Batista de Moraes Momento brega Do rádio Carteiro leva essa carta Entrega a carangrava Explica a minha dor Desde quando ela foi embora A minha vida acabou Medo louco Vou te procurar No meio da rua Não encontro em nenhum lugar Eu volto pra casa Sem o seu amor No meio da noite Tudo se acabou Gloriane, volte meu amor Gloriane, você é o meu grande amor Gloriane Volte meu amor Gloriane Sem você Tudo acabou Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Carteiro leva essa carta Entrega a carangrava Explica a minha dor E de quando ela foi embora E de quando ela foi embora A minha vida acabou Feito louco Vou te procurar No meio da rua Não encontro em nenhum lugar Eu volto pra casa Sem o seu amor No meio da noite No meio da noite No meio da noite Você é o meu grande amor Você é o meu grande amor Momento brega Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Menina Menina, você foi embora E nada falou Sem a sua ausência Tudo mudou Você me deixou Meu sonho acabou Você me deixou Meu sonho acabou Quando você veio Eu me apaixonei Quando você chegou Eu também chorei Olhando este corpo Tão lindo Que eu já toquei Me lembrança Dessa boca bonita Que eu já beijei Me dê uma chance Não me faça sofrer Me dê uma chance Sem você Não sei o que fazer Me dê uma chance Não me faça sofrer Me dê uma chance Sem você Não sei o que fazer Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Menina, você foi embora E nada falou Sem a sua ausência Tudo mudou Você me deixou Meu sonho acabou Você me deixou Meu sonho acabou Quando você veio Eu me apaixonei Quando você chegou Eu também chorei Olhando este corpo Tão lindo Que eu já transei Vem lembrança Essa boca bonita Que eu já beijei Me dê uma chance Não me faça sofrer Me dê uma chance Sem você Não sei o que fazer Me dê uma chance Não me faça sofrer Não me faça sofrer Me dê uma chance Você é o meu bem querer Momento brega Com ele, Batista de Moraes Batista de Moraes A voz brega do rádio Quando você foi embora Eu fiquei e fui chorar Quando você veio Eu não quis me lamentar Isto é um amor Isto é um amor de um homem Que só quis te amar Isto é um dom de Deus Só quis me ajudar Obrigado Obrigado meu Deus Vou aumentar minha vida Obrigado meu Deus Vou aumentar minha vida Há milhões de crianças Passando fome Nesta vida Há milhões de crianças Passando fome Nesta vida Não me deixe tão só Nessa estrada comprida Não me deixe tão só Nessa estrada comprida Eu não perco a esperança De um dia Que veio outra vida Eu não perco a esperança De um dia Que veio outra vida Obrigado meu Deus Eu só tenho que agradecer Obrigado meu Deus Eu só sei amar você Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio Quando você partiu Eu fiquei e fui chorar Quando você veio Eu não quis me lamentar Isto é um amor de um homem Que só quis te amar Isto é um amor de Deus Só quis me ajudar Obrigado meu Deus Vou aumentar minha vida Obrigado meu Deus Vou aumentar minha vida Há milhões de crianças Passando fome Nesta vida Passando fome Há milhões de crianças Passando fome Nesta vida Não me deixe tão só Nessa estrada comprida Não me deixe tão só Nessa estrada comprida Eu não perco a esperança Eu não perco a esperança De um dia Que veio outra vida Eu não perco a esperança De um dia Que veio outra vida Obrigado meu Deus Eu só tenho que agradecer Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Eu só sei amar você Obrigado meu Deus Eu só sei amar você Só sei amar você As palavras de Deus diz Que muitos foram e não voltam mais Por isso eu canto assim Milton Braga O apaixonado do Brega Um abraço a minha mãe Verônica das Gomes A toda minha família Eu olho pra terra Vejo o além E a estrada deserto Os velhos poetas Não cantam mais canção E veja que o mundo Está diferente Em tudo se faz Planeta fugindo Estrelas caindo Não me iluminam mais Ai que eu pudesse Eu transformaria Meu mundo em paz O silêncio moderno E nesse dizer Não voltarei jamais O silêncio moderno E nesse dizer Voltarei em paz Vai e não volte Nunca mais Na volta de Jesus Os poetas Ressuscitarás Vai e não volte Nunca mais Na volta de Jesus Os profetas Ressuscitarás Ele é o rei É o rei É o rei É o rei Ele é o rei É o rei É o rei Vida eterna Um abraço Um abraço Ao Nelson Lá em Belém do Pará E a sua esposa Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega Do rádio E olho pra terra Vejo Matos além Estrada deserta Os velhos poetas Não cantam mais canção E veja que o mundo Está diferente Em tudo se faz Planeta fugindo Estrelas caindo Não me iluminam mais Ai que eu pudesse Eu transformaria Meu mundo em paz O silêncio moderno E nesse deserto Não voltarei jamais O silêncio moderno E nesse deserto Voltarei em paz Vai Não volte Nunca mais Na volta de Jesus Os poeta Ressuscitarás Vai Não volte Nunca mais Na volta de Jesus Os poeta Ressuscitarás Ele é o rei É o rei É o rei É o rei Ele é o rei É o rei Vida eterna É o rei É o rei É o rei É o rei Da de Moraes A voz prega Do rádio Prega daqui É começar de novo a vida Não tem saída Pra quem vê como eu Meu Deus do céu Ouva as minhas preces Favor não me esquece Eu também sou filho teu Teve dinheiro Diga amor minha querida Hoje eu passo pela vida Vindo para mim morreu Perdi meu bem Hoje eu vivo desprezado Reconhece meu passado Vai me bem que já foi eu É de meu bem Hoje eu vivo desprezado Reconhece meu passado Vai me bem que já foi eu E hoje O que me resta É a saudade que ficou Vivo sozinho Abandonado Sem amor Uma cama larga E um lado Um violão Sou eu Aquele barco Se detinou o céu Levanta a vida E a vida me levando Não consegui tirar do peito Essa paixão Momento prega Com ele Batista de Moraes A voz prega Do rádio Preto daqui É começar de novo a vida Não tem saída Pra quem vive como eu Meu Deus do céu Ovo as minhas preces A voz não me esquece Eu também sou filho teu Teve dinheiro E meu amor E minha querida Hoje eu passo pela vida Tudo para me morrer É de meu bem Hoje eu vivo desgraçado Reconhece meu passado Sabe bem que já foi eu É de meu bem Hoje eu vivo desprezado Reconhece meu passado Sabe bem que já foi eu E hoje O que me resta É a saudade que ficou Veio sozinho Abandonado Sem amor Uma cama larga E um lado Um violão Sou eu Aquele barco Se destino o oceão Levando a vida E a vida me levando Não consegui tirar do peito Essa paixão Sou eu Aquele barco Se destino o oceão Levando a vida E a vida me levando Não consegui tirar do peito Essa paixão Sexta eu vou sair pra rua Vou chegar naquele bar Bebeu um litro de uís, hoje eu vou me embriagar Vou tentar esquecer, tirar do peito a solidão E esquecer meu ex-amor, que abandonou meu coração Cadê você, com as lindas palavras que eu escrevia No meu peito o coração sofria Porque eu não posso amar você Cadê você, com as lindas palavras que eu escrevia No meu peito o coração sofria Porque eu não posso amar você Eu sei porquê, proibida é você Eu sei porquê, proibida é você Proibida é uma cerveja Momento prega Com ele, Batista de Moraes A voz prega do rádio Sexta eu vou sair pra rua Vou chegar naquele bar Bebeu uma drag de cerveja Hoje eu vou me embriagar Vou tentar esquecer, tirar do peito a solidão E esquecer meu ex-amor, que abandonou meu coração Cadê você, com as lindas mensagens que eu escrevia No meu peito o coração sofria Porque eu não posso amar você Cadê você, com as lindas mensagens que eu escrevia No meu peito o coração sofria Porque eu não posso amar você Eu sei porquê, proibida é você Eu sei porquê, proibida é você Proibida é uma cerveja Que liga aí, meu irmão Inerinei, inerinei E marinês, até na VNB Momento prega Com ele, Batista de Moraes A voz prega do rádio Amorcei com a cabeça virada Saudade da amada invadiu meu coração Eu já não sei o que fazer da minha vida Tem que ter outra saída pra fugir da solidão Eu vou sair, procurar me divertir Se nada der cesta, eu vou cair no São João No fim da tarde já estou, muito beleza Vou curtindo a maluqueza e aguento a coração No fim da tarde já estou, muito beleza Vou curtindo a maluqueza e aguento a coração Se tem amor, tem traição Se tem desejo, tem que ter uma paixão Se tem cerveja, eu tô no meio Nada segura, um campeão de um rodeio Se tem amor, tem traição Se tem desejo, tem que ter uma paixão Se tem cerveja, eu tô no meio Nada segura, um campeão de um rodeio Inerinei, inerinei O marinês, até na VNB Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Amanheci com a cabeça virada Saudade danada invadiu meu coração Eu já não sei o que fazer da minha vida Tem que ter outra saída pra fugir da solidão Eu vou sair, procurar me divertir Se nada der cesta, eu vou cair no São João No fim da tarde, eu estou muito beleza Com o tim da maluqueza e aguento a coração No fim da tarde, eu estou muito beleza Com o tim da maluqueza e aguento a coração Se tem amor, tem traição Se tem desejo, tem que ter uma paixão Se tem cerveja, tem que ter uma paixão Se tem cerveja, eu tô no meio Nada segura, um campeão de um rodeio Nada segura, um campeão de um rodeio Iner, 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 iner O marinês apenas vem e vem Um abraço de Milton Braga O Zé Lauro e sua esposa lá em Palmeirão Um abraço pra vocês, meus amigos Com ele, Batista de Moraes A voz frega do rádio Sentando na esquina Olhando as meninas Seu jeito de andar Seu olhar perdido Seu amor bandido Quem me fez acreditar Eu olhei no lago Eu vi o seu barco A náfragar Você pede socorro Eu falo de novo Você quer me enganar Vem lembrando seus beijos Vem o meu desejo Poder te abraçar Menina atraente Seu beijo é tão quente Que me fez se delirar Menina veneno Você tem o jeito De me conquistar Sofrência não dá Bebendo sozinho Na mesa de bar Sofrendo não dá Bebendo sozinho No mesmo lugar Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz frega do rádio Sentando na esquina Olhando as meninas Seu jeito de andar Seu olhar perdido Seu amor bandido Quem me fez acreditar Eu olhei no lago Eu vi o seu barco A náfragar Você pede socorro Eu falo de novo Você quer me enganar Vem lembrando seus beijos Vem lembrando seus beijos Vem o meu desejo Poder te abraçar Menina atraente Seu beijo é tão quente Que me fez se delirar Menina veneno Menina veneno Você tem o jeito De me conquistar Sofrência não dá Bebendo sozinho No mesmo lugar Sofrendo não dá Bebendo sozinho No mesmo lugar Sofrência não dá Bebendo sozinho Na mesa de bar Sofrência não dá Bebendo sozinho No mesmo lugar Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega Do rádio Sinto meu corpo Todo arrepiar É só ver Você chegar Dois lugares Aonde eu ando A emoção Que eu sinto É muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar Me bate És o lado azul Do meu universo Toda vez Que eu chego perto Sua miragem Se vai Eu quero saber Do seu nome Menina Porque você briga Com meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega Do rádio Eu andei demais A procurar Porque vi Não sei olhar Um olhar Tão diferente Diz Que guardo Um verdadeiro amor E me fiz Um sonhador Me despreza Agora Eu quero saber Do seu nome Menina Porque você briga Com meu coração Eu sinto Saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Eu quero saber Do seu nome Menina Porque você briga Com meu coração Eu sinto Saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Menina Quero te ver Menina Quero te ver Menina Amo você Menina Amo você Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega Do rádio Sócio Me diz Onde ela está Eu saí A procurar E não encontrei Oh, oh, oh Sócio Sócio Pede o preço O que você quiser Traz de volta Essa mulher E eu agradeço Sócio Vivo chorando 24 horas Em minha vida Não tem melhora Em minha vida O que será de mim? Sócio Pede o preço O que você quiser Traz de volta A nossa mulher Em minha vida Sem ela Vou sofrer assim Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega Do rádio Sócio Me diz Onde ela está Eu saí A procurar E não encontrei Oh, oh, oh Sócio Sócio Pede o preço O que quiser Traz de volta Essa mulher E eu agradeço E eu agradeço Sócio Vivo chorando 24 horas Em minha vida Não tem melhora Em minha vida O que será de mim? Sócio Pede o preço O que você quiser Traz de volta A nossa mulher É minha vida Sem ela Vou sofrer sozinha Sócio Pede o preço O que você quiser Traz de volta A nossa mulher É minha vida Sem ela Vou sofrer sozinha Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega Do rádio Garçom Traga uma cerveja Escute esta canção Eu fiz Pra uma mulher Que mora No meu coração Ela vem de mansinho Machucando Quem ela não quer É por isso Que eu vivo chorando Apaixonado Por esta mulher Mulher Fizemos Só uma vez É difícil De esquecer Tudo que a gente fez Mulher Faça comigo Outra vez Quero tocar De novo Nesse corpo Que me faz feliz Quero sentir de novo Esta canção De esquecer Tudo que a gente fez Mulher Faça comigo Faça comigo Outra vez Quero tocar de novo Nesse corpo Nesse corpo Que me faz feliz Quero sentir de novo Nesse corpo É de uma Três Nesse corpo É de uma Mere Três Nesse corpo É de uma Três Nesse corpo É de uma Mere Três Um abraço Do brega Com ele Batista De Moraes A chuva A chuva lá fora Eu no apartamento Esperando você Você não entende E não compreende Eu amo você Cadê você? A chuva lá fora Eu no apartamento Esperando você Você não entende E não compreende Eu amo você Cadê você? Que não está aqui Quero você Quero te ver Pertinho de mim A saudade me mata E não me despaça O meu coração Volta pra mim Não deixa eu sozinho Correr de paixão A vida a dois É uma loucura É um tesão E não dá pra esquecer Que a gente fez Em cima de um colchão E não dá pra esquecer Que a gente fez Muito grande a emoção Momento prega Com ele Batista de Moraes A voz prega Do rádio Eu no apartamento Esperando você Você não entende E não compreende Eu amo você Cadê você? Que não está aqui Quero você Quero te ver Pertinho de mim A saudade me mata Que a gente fez Foi grande a emoção Que não dá pra esquecer Que a gente fez Em cima de um colchão Que não dá pra esquecer Que a gente fez Foi grande a emoção E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma